Sou Ana Valquíria, cantora do Santuário Nacional, mais um Dica de hoje pra você. O Felipe de Conselheiro Lafayette escreveu pra mim dizendo assim Antes de cantar eu costumo colocar um spray. Eu compro em farmácia um spray pra limpar a voz. Isso é bom? Não, Felipe, isso não é bom. Pelo contrário. Spray, pastilha, tudo alivia um pouquinho a garganta realmente, mas é momentâneo. Depois vai ficar irritando as pregas vocais. Então na nossa prega vocal, na nossa laringe, não é bom colocar muita coisa a não ser água. Tome bastante água, mas não enquanto se for cantar, tá bom? Você apenas deixe de chupar essa pastilha e spray. Não faça isso. Toma um pouquinho de água e tudo fica tranquilo. Um grande abraço. Até a próxima semana com mais Dica Adriana Valquíria pra você.